Olá, amigos, canal Vista Pátria Noir, eu sou o jornalista José Carlos Bernardi, e urgente, hein? Imagine só, Michele Bolsonaro, como senadora da República, é uma pesquisa dando ela em primeiríssimo lugar, caso Sérgio Moro seja caçado no Paraná, senadora pelo Paraná, eu já falo sobre esse assunto. Eu sou o Bernardi, substituindo o colega Alan Frutuoso, que foi libertado nesta semana. Mas continua preso numa tornozeleira eletrônica e cheio de restrições. Uma dessas restrições é exatamente desenvolver o trabalho dele, esse aqui, de estar no canal Vista Pátria, utilizar as redes sociais, de ter que usar a tornozeleira eletrônica e se apresentar uma vez por semana na justiça no Rio de Janeiro, além de não poder sair no fim de semana, voltar para casa mais cedo à noite, não poder viajar, ter os seus passaportes cancelados. Justiça brasileira. Mas enquanto isso, nós vamos continuar lutando e orando por Alan Frutuoso. E eu quero a sua ajuda nessa batalha. A ajuda é curtir, compartilhar, comentar, se inscrever aqui no canal Vista Pátria e também com o Pix. Porque, desta forma, você nos ajudando neste canal 100% com jornalismo independente, nós mantemos o trabalho do Alan Frutuoso no ar e ainda ajudamos, nesse momento, da defesa judicial para que o Alan seja libertado de vez, principalmente dessa tornozeleira eletrônica e dessa tornozeleira que não permite ele vir aqui fazer o que o trabalho que é dele. Então, vamos aos assuntos principais? A Michele Bolsonaro dispara numa pesquisa eleitoral para o Senado no Paraná. Tem mais. Lula indica, ou melhor, cria 500 cargos comissionados para a justiça militar. Interessante, né? Justiça militar vai ganhar um presente de 500 cargos que não precisa de concurso público. O governo vai recorrer da transferência do bandido Rogério 157. Ele é um dos líderes do Comando Vermelho, da Rocinha, que está preso num presídio de Rondônia, um presídio de segurança máxima. E, na Argentina, Patrícia Bullrich, que foi a terceira colocada no primeiro turno das eleições, anunciou apoio para Javier Milley, mais próximo da presidência da Argentina. Michele Bolsonaro, senadora pelo Paraná. Então, o Instituto Paraná Pesquisas fez uma pesquisa nesta semana que fez um quadro de possibilidades caso Sérgio Moro perca a sua cadeira no Senado Federal e apresentou vários nomes. A grande surpresa foi o nome de Michele Bolsonaro estar disparada à frente de todos os demais candidatos, principalmente do ex-senador Álvaro Dias. Michele Bolsonaro aparece em dois cenários. Num cenário estimulado, ela tem 44%. E num cenário espontâneo, ela tem quase 40%. Michele Bolsonaro, ela apresenta hoje um nome fortíssimo. Foi, na verdade, a espécie de uma tentativa de colocar o nome de Michele Bolsonaro no cenário político nacional. E no Paraná, que não é o seu estado de origem, porque ela é da região do Distrito Federal, no Paraná, ela disparou na frente. É um cenário altamente positivo para o PL, que tem hoje um nome forte, visto que Jair Bolsonaro está inelegível. Lula criando 500 cargos comissionados para a justiça eleitoral? Pois é, essa notícia recente surge agora com um projeto de lei, o 3535 de 2023, em que o governo abre espaço para a criação de 500 cargos que não precisa de concurso público, chamado livre provimento, para a justiça eleitoral, que tem como presidente no STM, o Supremo Superior Tribunal Militar, um grande amigo de Lula. O presidente é o Brigadeiro do Ar, Joseli Parente, amigo de Lula, amigo de Dilma Rousseff, porque foi piloto do avião do Lula quando ele era presidente nos dois primeiros mandatos. Joseli Parente, por ser piloto na época, se aproximou, se afeiçoou a Lula, depois recebeu algumas benesses e hoje Brigadeiro usa toga preta no Tribunal Superior Militar. E olha só, o STM hoje é comandado por Joseli, um ministro que tem alinhado o seu discurso na justiça militar, defendendo e defendendo em tudo o atual governo brasileiro. Principalmente no que diz respeito à função constitucional das Forças Armadas, a corte tem de tudo para avançar rapidamente na conquista dos seus anseios durante os próximos três anos. O governo Lula, o Joseli Parente, amigo de Lula, portanto agora ganha um prêmio. Será que seria um prêmio? 500 cargos comissionados, 500 cargos comissionados. É interessante que esse governo cria cargo, cria cargo, cria cargo e cria imposto. Não se vê em nenhuma notícia e nenhum movimento de vontade própria do governo cortar despesas. Ao contrário, é um governo que só cria despesas, cria despesas, cria despesas e cria impostos para que a sociedade que trabalha sustente as benesses que o governo está trazendo para si próprio, como é o caso de premiar a justiça militar bastante amiga do governo petista de Lula. O Rio de Janeiro, que vive dias intensos de violência, vai receber de volta um bandido, líder do Comando Vermelho, na Rocinha. Trata-se de Rogério 157, que está preso num presídio de segurança máxima, presídio federal, em Rondônia. E essa semana teve a autorização judicial pedida pelos seus advogados para que volte ao Rio de Janeiro, ao Complexo Penitenciário de Bangu. Exatamente. Rogério 157, conhecido como o matador que incendeia os seus adversários, naqueles chamados micro-ondas, coloca as pessoas ainda vivas, cheias de pneus, no meio dos pneus, e taca fogo nas pessoas. Esse é o cidadão violento que foi preso pela polícia civil do Rio de Janeiro, está na iminência de voltar ao Rio de Janeiro. O próprio sistema penitenciário do Rio ficou assustado com essa decisão da justiça, de um juiz no Rio de Janeiro determinar o retorno dele ao Complexo Penitenciário de Bangu. Rogério 157, esse 157 do seu apelido, faz referência ao artigo 157 do Código Penal, que fala sobre roubo, subtrair. Então, ele é conhecido como Ladrão Rogério, 157 Ladrão. Ele fez uma disputa muito grande com o NEM da Rocinha em 2015, quando assumiu, em 2014, quando assumiu o comando da Rocinha e acabou sendo preso. Desde 2018, ele está em Porto Velho, em Rondônia, sob o comando do governo federal. No dia 9 desse mês, a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça recebeu a decisão judicial para que ele volte ao sistema estadual penitenciário do Rio de Janeiro. Impressionante. O Rio de Janeiro, com momentos de tensão, recebe de volta um bandido perigosíssimo no presídio local. Sai daquele presídio de segurança máxima e vai para Bangu. A propósito, Bangu, onde estava o Alan Frutuoso. Vamos continuar na luta pelo Alan, viu? Nós precisamos libertar ele agora dessa tornozeleira eletrônica e das restrições que a justiça está impondo. A Argentina, a Argentina, no próximo dia 19 de novembro, voltará às urnas no segundo turno das eleições presidenciais. E nesta quarta-feira, a terceira colocada no primeiro turno, Patrícia Burrick anunciou apoio ao Javier Milley, candidato da direita. Ela foi a terceira colocada nas eleições, fez pouco mais de 23% dos votos e é um apoio muito importante. Na quarta-feira, ela se encontrou com Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, e definiu o apoio a Javier Milley, falando que era importantíssimo se definir rapidamente, porque não há muito tempo e não pode se parar no tempo. Patrícia Burrick, portanto, dá o seu apoio. Ela teve 23,83% dos votos, Javier Milley 29,98%, quase 30% dos eleitores, e Sérgio Massa, o candidato kirchnerista, o candidato de Cristina Kirchner e Alberto Fernandes fez 36,68% dos votos. O Sérgio Massa, que recebeu na sua campanha apoio de marqueteiros do PT e fez a campanha do medo. A campanha do medo foi feita e deflagrada lá e talvez por causa disso, a campanha do medo, ele tenha vencido o primeiro turno. Mas agora, espera-se que, com o apoio de Patrícia Burrick, Javier Milley, salte para mais de 50% dos votos na próxima eleição, no segundo turno, no dia 19. E uma última notícia, Israel fez uma grande operação terrestre, chamada de relativamente grande, uma operação terrestre dentro do território de Gaza, prendeu 46 terroristas e também deixou baixas. Alguns terroristas foram mortos. Entrou no território de Gaza, fez a operação e voltou para fora, saiu novamente voltando para o território de Israel. Começou a guerra, mas ontem, à noite, na quarta-feira, à noite, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fez um pronunciamento público na televisão israelense, dizendo que apenas começou e que haverá uma grande operação terrestre em Gaza. Ele diz que vão cumprir a profecia de Isaías, de arrasar com esse inimigo chamado Hamas, o terrorismo que deixou 1.500 mortos no dia 7 de outubro. Do lado da faixa de Gaza, do lado do palestino, já são quase 5.000 mortos e 1.500 do lado israelense. Uma guerra sempre é uma dor. O canal Vista Pátria está no ar todos os dias trazendo informações importantes para você, jornalismo 100% independente. Curta, se inscreva, comente e compartilhe. E está aqui o nosso Pix na tela pedindo a sua ajuda para mantermos esse canal no ar e também para tirarmos as restrições do Alan Frutuoso. esse é um momento muito importante porque nós temos que continuar a luta judicial e temos uma banca de advogados na defesa do Alan Frutuoso e essa é uma hora muito importante da sua ajuda. Precisamos que Alan agora, além de retirar a tornozeleira eletrônica, volte a fazer o que ele gosta de fazer, que é estar aqui com você no canal Vista Pátria. Obrigado pela sua audiência. Voltamos a qualquer momento. Tchau. Tchau. Tchau.